Pode acreditar É nós que tá vagabundo aqui ou lá em qualquer lugar Solanote no ar Assim que tem que ser Muito bom, quero ouvir Vou te ser Mais ou menos pra si Acharam que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei, tô aqui Se liga só, irmão, escuta aí Ao contrário do que muitos queria Eu tô firmão, tô na correria Sou guerreiro e não pago pra vacilar Sou os oitavo anjo do apocalipse Tenebroso sim, como o eclipse Esse é o pesadelo, tá de volta, Jão No puro ódio, cheio de revolta Vou te apresentar o que você não conhece Anote tudo, vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver por aqui tem que ser Mesmo no inferno é bom saber por quem se anda Por quê? Vejo vários irmãos tomando baque O barato é feio, bem pior que o crack Que aca todo dia, cabo o braco na mão Encontrar a morte é um dois ladrão Mas um pelo outro foi sentenciado Sua pena morrer esfaqueado Cadeia é foda, não tem comédia O clima é de tensão, maldade, inveja A destruição mora nesse lugar E mesmo assim não deixei me levar Jamais subi chegar Na humildade, pá Faço o contrário, caro pode te custar Obrigado Deus por me guiar Só em dinheiro eu tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Oitavo anjo Eu tenho cinco Assim que tem que ser Irmãos de atitudes, moram comigo Pode crer que são humanos de estilo Aê, Giló, doideira até os ossos Patrão de Sorocaba, vários sócios Fascinoras, contaminados pelo ódio Rejeição, abandono, é hobby, viu Está em cana, é embaçado, ó tio Quem não cá esteve, não, não tá ligado Uns querem te ajudar, outros te afundar Vou dizer, jogue o dado em quem confiar Só porque quem é quem, difícil saber Só mesmo Deus pra te proteger Fulano entra lá e pede licença até pro boi Chega devagar, se vacilar Falou que o primário, ó só, que cruel Sentirá o gosto amargo do fel As grades te fazem chorar A saudade na direta vem te visitar É difícil, tente, tio, a mente sã Carandiru Um cristão me ligou pra me dar uma ideia Disse pra mim que Jesus tá à minha espera Disse também pra eu mudar de vida Não me leve a mal, eu não me escondo atrás da Bíblia Porque sou quem eu sou e assim eu sigo em frente Deus está comigo, eu creio nisso grandemente Nada conta quem é, na fé Mas tem uns cara que se esconde, né? Muitas coisas aprendi Varias fitas erradas Na prisão eu vi injustiças aqui Humilhação ali Cadáveres sangrando perto de mim Obrigado meu Deus Não me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Descobri que a mente ser um anjo Assim que tem que ser Oitavo anjo Vou continuar Cadê eu, mano? Um cômodo do inferno Seja no outono, primavera ou no inverno Sem anistia Todo dia é foda Cadê a ITU? Nunca mais eu tô fora Continuar no crime Não, não tô afim Não, não quero mais Essa vida pra mim Num pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi o valor da liberdade Portanto na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia pros irmãos Tanto faz Escutá-lo ou não já Qual a diferença? Eu também representei Não tive recompensa só Se conselho fosse bom Não se dava Luz pra cego Que piada Ei, mano Vem nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Eu termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome Firmão, decide aí Escolha seu caminho O exemplo tá aqui Obrigado, meu Deus Vui me guiar Só em ti eu tenho forças pra lutar Eu quero ouvir Oitavo anjo Paz Assim que tem que sentir Preciso de uma casa Para minha feliz Sim, senhor Porém preciso de dinheiro Pra fazer investimento Oito, 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 oito 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 Oito, 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 oito